Grudadinho em mim Vem pra essa rede, aqui o mal não chega não Já dispensei o medo, rodem Que vem mandando já no contatempo E balança bem grudadinho em mim Vem pra essa rede, aqui o mal não chega não Já dispensei o medo, rodem Que vem mandando já no contatempo E balança Onde que leva esse caminho de estrela no seu corpo? Me deixa viajar nesse caminho de estrela no seu corpo Me diz onde que leva esse caminho de estrela no seu corpo? Meu bem Não é de hoje que eu quero Tire beijo rolando Não me prende, não te prendo Tem magia aqui Não é de hoje que eu quero Tire beijo rolando Não me prende, não te prendo Tem magia aqui Tem magia aqui Tem magia aqui Onde que leva esse caminho de estrela no seu corpo? Me deixa viajar nesse caminho de estrela no seu corpo? Me deixa viajar nesse caminho de estrela no seu corpo? Me deixa viajar nesse caminho de estrela no seu corpo? Me deixa viajar nesse caminho de estrela no seu corpo? Meu bem Ai, nossa É de hoje que eu quero Tire beijo rolando Não me prende, não te prendo Tem magia aqui Não é de hoje que eu quero Tire beijo rolando Não me prende, não te prendo Tem magia aqui Tem magia aqui Tem magia Tem magia aqui Tem magia aqui Me leva esse caminho de estrela no seu corpo? Me deixa viajar nesse caminho de estrela no seu corpo? Meu bem